Ontem à tarde, uma perseguição policial terminou com dois bandidos feridos em Varginha. Segundo a polícia militar, dois traficantes estavam numa moto e ao tentar fugir, os policiais acabaram batendo de frente com um carro no bairro Vila Ipiranga. O nosso repórter Matheus Monteiro tem mais informações desse caso. Balança aí! Foi durante um patrulhamento pelas ruas do centro da cidade que dois policiais militares perceberam a movimentação de uma motocicleta com dois indivíduos suspeitos. Ao notarem a aproximação das motopatrulhas, os dois teriam entrado com a moto na contramão. A polícia então iniciou uma perseguição até que em determinado momento o piloto da moto perdeu o controle do veículo e bateu de frente com um carro. Na queda, o suspeito que estava na garupa conseguiu fugir, mas o piloto não. Ele ficou ferido, caído ali no chão. Trata-se de Túlio Nicolau Santana, de 22 anos. Com ele, os policiais encontraram uma sacola e dentro dessa sacola havia uma pedra bruta de craque. Ele teve que ser socorrido por uma equipe do SAMU e levado até a unidade de pronto atendimento, pois estava muito ferido, mas mesmo assim recebeu voz de prisão. E pelo que consta no boletim de ocorrência, ele teria até ameaçado os policiais que estavam ali. Enquanto isso acontecia, uma outra equipe da polícia militar conseguiu encontrar o outro suspeito. Trata-se de Anderson Custódio Pereira, de 29 anos. Ele confessou aos policiais que ele e o amigo tinham ido até a cidade de Três Corações buscar aquela droga, que eles haviam adquirido pelo valor de 500 reais aquela pedra bruta. Portanto, foi isso. Crime de tráfico de drogas. Um já está preso, o outro continua internado, mas assim que receber alta, também será levado para o presídio. Matheus Monteiro, para o Balanço Geral. Valeu, Matheus. Obrigado pelas informações aí. Parabéns da equipe ali. O Barros estava ali também. O Roquim, viu? Parabéns aí a toda a equipe da polícia militar. Palmas da polícia militar de Varginha. A polícia é a seguinte, a polícia tem olho clínico. Só de olhar de longe, a polícia já sabe quem é bandido e quem não é bandido. Entendeu? Não adianta. A polícia já sabe. Turma boa, turma da polícia. A polícia chega ali, de longe ela veio. Opa! Aí a boda. O cara foi fugir da polícia. Ruim para pilotar. Bateu de frente com o carro ainda. Agora vai ter que pagar o conserto do carro ainda, né? Ainda perderam a moto e perderam a droga.